No ar Brasil es no 1º hit music station Este é o Jovem Van Os melhores DJs Na melhor do Brasil Ei, what's up guys, meu nome é Dan Diablo What's up, everyone? This is Fidel Legrin Hey, MD, saws video Hey, what's up, this is Hardwell Hi, this is Calvin, how are you? Sadie, his name is Kedit My mom and family are a Hayat's Friday Agora, na Jovem Pan, o melhor da dance music mundial, na balada, Jovem Pan. Estamos no ar, mais uma edição aqui na balada, Jovem Pan, pra todo mundo curtir o que rola nas pistas do mundo inteiro. Estamos no início do mês de outubro, noite do dia 2, vamos curtindo aí, com certeza, com o som ligado na PAN em todo o Brasil, pelo app, no radinho, no carro, nas ruas, em qualquer lugar. Eu sou o Beto Keller, comigo ela, DJ Marina Adiris, na balada, Jovem Pan. Começando muito bem, repartilhando aí um grande hit no ano de 1986, a cantora belga que arrebentava na época com esse grupo Desireless, Jean-Michel Rivard. Aqui na PAN, vamos relembrar, na PAN, que sai, né? Voyage, Voyage! Começando muito bem, agora, Jovem Pan, move um grande hit, eu sou o paperi Foi uma estrada que a noite eu veni ao povo, um grande hit no ano deadder, eu sou oothyamızgle, no amor, Deus seja o que o homem aí. Vais, 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 v E o amor, viajou E o amor, que a noite e o jovem E o amor, que a noite e o jovem E o amor, que a noite e o jovem E o amor, que a noite e o amor E o amor, que a noite e o amor E o amor, que a noite e o jovem E o amor, que a noite e o jovem Voyage 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 Una balada Job y son You're out of touch But I'm out of my head You're out of touch But I'm out of my head You're out of touch Música Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 I know you're ready Are you ready? I know you're ready I know you're ready Cause I am Said I'm ready to party Grab your coat Get your keys Cause whatever you're drinking It's on me, it's on me Stay here if you want to Say what you want to But I gotta party I need me to party Came here to get you But I can't wait To grab me a partner And cut our love up tonight I found a place Where we could boogie Boogie tonight I found a place Where we could boogie Boogie I found a place Where we could boogie Boogie tonight I found a place I found a place Where we could boogie Boogie tonight Are you ready? I know you're ready Here we are Said we're off in the party Yeah Let me wet my throat Get two or three Then it's on to the dance floor Follow me Stand if you want to Stay if you want to But I got a party On my friend party You're glad that I got you And it's alright You got you a partner So cut a look tonight I found a place Yeah, where we could boogie Boogie tonight I found a place Yeah, where we could boogie Boogie tonight I found a place Yeah, where we could boogie Boogie I found a place Yeah, where we could boogie Yeah, yeah, yeah Boogie tonight Dance 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 Na Balada Jovem Pão 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí na balada. Jovem Pão. E aí 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 T.S.O. 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 Na balada Jovem Pan 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.